Uma aventura pra lá de especial reuniu um grupo de apaixonados por trilhas na região de Bonito. Belas paisagens e muita adrenalina. Jipes, quadriciclos, UTVs e todo tipo de veículo que tem tração 4x4 pegaram a estrada Rua Bonito, em Mato Grosso do Sul. Essa cidade cedia, pelo sexto ano consecutivo, uma das mais divertidas e emocionantes provas do off-road nacional, o Bonito na Trilha. O evento é dividido em três dias e a base dos jipeiros é o Hotel Zagaia, um luxuoso e confortável resort que tem ótima estrutura para atender o evento. E os hóspedes, muitos lindos de outros estados e países, ainda aproveitam para conhecer o lugar, considerado um dos melhores destinos turísticos do Brasil. Mas o negócio aqui é lama e muita aventura. A primeira prova para os participantes do Bonito na Trilha é a da gangorra. Aqui vence quem ficar o maior tempo possível se equilibrando, com as rodas fora do chão. Picape, jipes, UTVs e quadriciclos enfrentam a prova num clima de muita descontração. Segura, segura! Ainda no primeiro dia, já entrando pela noite, acontece uma trilha batizada de boiadeira. E é uma prova difícil, principalmente por conta da pouca luz do caminho. Muitos acabam atolados e precisam de ajuda para sair da lama. Os mais brutos, ah, esses atropelam a trilha. Quando amanhece no segundo dia do Bonito na Trilha, as máquinas e seus pilotos já estão prontos para mais emoção. E mais que enfrentar as dificuldades da trilha entre amigos, o evento serve ainda para aquecer a economia da cidade. A trilha mais pesada começa numa estrada de chão batido. Logo à frente chega a diversão. A profundidade em alguns pontos dessa lagoa passa de 80 centímetros, colocando os veículos à prova. A turma segue pela estrada até chegar à entrada da trilha. Daqui para frente começa o trecho mais pesado. Mas antes, uma parada descontraída e uma boa olhada no motor das máquinas. Pedras e lama acompanham essa parte do trecho. Tudo superado sem dificuldade. Na parte mais difícil do caminho começa o festival de veículos encalhados na trilha. Já os mais preparados, como essa F75, totalmente modificada, com motor de Chevrolet 6 cilindros, pneus e avião especialmente recapados para ficarem mais borrachudos, suspensão elevada e muita força, passam sem dificuldade pelo Lamassal. Essa gaiola muito bem construída, que usa mecânica de Toyota e suspensão especial, também não teve problema. Foi uma das poucas a enfrentar esse lago. Na primeira tentativa de atravessá-lo, acabou precisando de ajuda para sair. Na segunda, aí sim, venceu o obstáculo. Os quadriciclos, mais leves e com motores fortes, também se dão bem por aqui. Os TVs parecem estar em seu ambiente perfeito e superam os obstáculos deslizando pela lama. Uma boa parada para o almoço pantaneiro é sempre muito bem-vinda pelos participantes. A volta da trilha dividiu o grupo. Uns escolheram voltar por um caminho mais tranquilo. Mas tem sempre a turma que curte mais adrenalina ainda e acabou voltando pelo mesmo caminho. Aí foi um festival de jipes atolados. O bom dessa turma é que ninguém fica para trás. No último dia do Bonito na trilha, os participantes encararam o circuito fechado, colocando mais uma vez pilotos e suas máquinas à prova. Os primeiros a correr foram os quadriciclos, que voaram baixo na pista. Com pouco peso e motores fortes, alguns chegam a quase 100 cavalos de potência, sem desempenho surpreendente nessa competição. Depois foi a vez dos UTVs, igualmente fortes. Uns com mais de 150 cavalos de potência. Aceleraram muito, espalhando lama pela pista. Por último foram os jipes. Mais pesados fizeram um circuito mais longo. Os jipes troller, comum nas trilhas de todo o país, são bastante ágeis e aceleram rápido. Os mais pesados e preparados têm melhor desempenho, principalmente onde a lama fica acumulada. Essa gaiola foi a vencedora da prova. Ela literalmente voou pela pista. E ainda teve o arrancadão, entre os UTVs e também para os jipes e veículos preparados. Na categoria UTV, quem levou a melhor foi o Leandro Gameiro, numa emocionante disputa. Entre os gandalhões, quem levou a melhor foi essa Toyota Bandeirante, totalmente modificada. O piloto, conhecido como Brutamontes, já ganhou diversas provas pelo Brasil. Ele enfrentou na final uma F-75 também completamente preparada para o off-road. Foi uma disputa e tanto. E as mulheres tiveram uma prova só delas. E a disputa foi muito acirrada. O Bonito na Trilha, que já virou marca no cenário do off-road nacional, vai expandir suas provas no ano que vem. O Bonito na Trilha